Olá, uma boa noite. Interrompemos nossa programação para transmitirmos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, uma coletiva de imprensa. Vamos acompanhar. Boa noite. Todo mundo recebeu aquela nota que foi expedida agora. Todo mundo já tem a nota em mão? Não? Vamos providenciar a cópia da nota para todo mundo que o pessoal não tem. Bem, o que diz a nota? O presidente Michel Temer convidou ao doutor Pedro Parente, Executivo de reconhecida qualificação interna e externamente, para que aceitasse ser indicado ao Conselho de Administração da Petrobras, para que este Conselho o aprovasse e desse posse como presidente executivo da Petrobras. O doutor Pedro aceitou, para a nossa alegria, satisfação e tenho certeza de todo o povo brasileiro, esta missão de prosseguir no reerguimento, na recuperação daquela que é uma das maiores companhias do mundo e que teve um período que todos nós conhecemos e que agora, sob a batuta do doutor Pedro, seguramente ela vai acelerar o passo nesse processo de recuperação que todos os brasileiros desejam. Portanto, o doutor Pedro vai fazer uma abordagem, sob a ótica dele, do desafio que espera ele e que nos espera. E, de outra parte, eu registro desde logo a esperança do povo brasileiro, sintetizada na missão que o presidente Michel Temer procura transferir ao Pedro, de que tenhamos da Petrobras o retorno mais rapidamente possível àquela posição tão distinguida no cenário internacional. Com a palavra, o doutor Pedro. Obrigado, ministro Padilha. Para mim é uma grande honra ter sido lembrado para a posição de presidente executivo da Petrobras. Não era uma coisa que estava nos meus planos, mas a convocação para ajudar a reconstruir o país é uma coisa que é muito difícil da gente deixar de considerar e finalmente aceitar. É um trabalho, vocês acompanham muito bem a Petrobras, tem grandes desafios, questões muito relevantes em andamento, mas é um trabalho que já teve início, e aqui eu acho importante lembrar as palavras do presidente Michel Temer quando ele se dirigiu à nação durante a posse dos ministros, de que acabou o tempo onde quem tomava posse desconsiderava completamente o trabalho da gestão anterior. O presidente Bendini, junto com o conselho de administração da empresa, já vem trabalhando arduamente na direção de endereçar essas questões e esses desafios, e isso certamente vai ajudar na continuidade e nos aperfeiçoamentos, como mencionou o presidente Michel Temer, que sempre são naturais quando acontece uma mudança de liderança, especialmente numa empresa como a Petrobras. Então, eu realmente muito honrado, sinto a responsabilidade, não foi um processo de aceitação simples, dada a relevância e a responsabilidade que é liderar uma empresa como a Petrobras. É uma empresa que tem um corpo de colaboradores da mais alta excelência, que tem um conselho de administração profissional, sobre a liderança do professor Nelson Carvalho, que está fazendo, como eu já mencionei, um trabalho muito relevante. E eu não tenho dúvida nenhuma que, à luz da orientação do presidente Michel Temer, de que a empresa vai continuar a ter e vai aperfeiçoar a sua governança, para que seja uma governança estritamente profissional, com isso tudo nós vamos ter a possibilidade de acelerar a solução ou os encaminhamentos para os desafios que a empresa enfrenta hoje. Então, essa se unir minhas palavras iniciais e me coloco à disposição para algumas perguntas. Ministro, o Carlos Araújo, do Broadcast, você falou que esse processo de negociação foi difícil, eu queria saber se você conversou com o ex-presidente Fernando Henrique, ouviu algum tipo de conselho, e também se você vai se licenciar do cargo do Conselho de Administração da BMF Bovespa, se não haveria um conflito de interesse entre os dois cargos. Se houver conflito de interesse, obviamente, terei que me afastar. O que conversei com o presidente, e à luz do fato que eu estou no meio de um mandato na BMF Bovespa e no meio de uma transação extremamente relevante, que é o processo de fusão com a CETIP, se não houver conflito, eu gostaria de continuar. Isso, para mim, foi uma das questões importantes, porque me sinto também responsável pelo que está acontecendo lá, juntamente com o presidente executivo e com o resto do Conselho de Administração. E se não houver conflitos, o presidente Michel Temer não colocou obstáculo a isso, eu continuaria no Conselho e na presidência do Conselho da BMF. Eu tive, naturalmente, conversas com muitas pessoas, especialmente da minha família, e, certamente, uma das pessoas que mais respeito em nosso país é o presidente Fernando Henrique, e não foi especificamente para essa situação, mas sempre que posso, converso sim com ele. da BMF Bovespa. Boa noite, presidente. É a Cristina Lemos, da TV Record. Boa noite, ministro. Queria esclarecer com o senhor, se o senhor pudesse nos dizer que tipo de orientação o presidente Michel Temer lhe deu, se ele lhe deu alguma recomendação especial, alguma missão imediata, é a primeira coisa. A segunda coisa, se o senhor pretende fazer de imediato uma auditoria nas contas da Petrobras para saber exatamente o tamanho do prejuízo da empresa e, em especial, o tamanho do prejuízo provocado pela questão da Petrobras. Desculpe, da Lava Jato. O presidente Michel Temer, ele colocou de uma maneira muito enfática que a gestão da Petrobras tem que ser uma, como eu já mencionei a vocês, uma gestão estritamente profissional. Nós estamos falando da composição do Conselho de Administração, da composição da diretoria executiva, onde nós teremos que observar quais são as demandas que aquela empresa coloca para o preenchimento dessas funções e atender a essas demandas, sempre olhando o interesse da própria empresa, o interesse dos seus acionistas, onde o governo federal, o Tesouro Nacional, é o principal acionista. Então, essa, digamos que essa é a principal diretriz que o presidente Temer passou e que nós vamos seguir com muita tranquilidade, extremamente à vontade, porque é assim que nós achamos que tem que ser. Com relação à segunda parte da sua pergunta, essa é uma providência que já foi adotada, já está em andamento na Petrobras, mas tem uma comissão especial de investigação que participa a ex-ministra Ellen Grace, tem também escritórios de advocacia. Então, esse processo já está em andamento, eu não creio que tenha nada de novo a fazer em relação a isso. Agora, quero que vocês lembrem que eu preciso tomar conhecimento das coisas da empresa, enfim, tive muito pouca informação nesses dias e tenho que me aprofundar para poder ter uma impressão final sobre isso. Mas me parece que, em relação a esse tema, o trabalho já começou, está andando, está muito bem encaminhado. Não, não existe uma orientação para reauditar. Elisa Ortiz, TV Globo. Queria saber do senhor, que já foi um gerente de crises em governos passados, como é que o senhor encara, apesar de já reconhecer que chega meio triste porque está indo muito por falta de opção, o senhor tem que aceitar esse desafio, por onde o senhor começa esse trabalho para enfrentar esse desafio de recuperar uma empresa que já foi uma das maiores do mundo e caiu, despencou, não tem força no mercado financeiro, está mal vista, tem uma imagem horrível. Por onde o senhor começa? Eu começo pelo início da sua frase. Eu não estou triste. É muito diferente você considerar uma mudança na sua vida de maneira reflexiva, aprofundada, e chegar nesse momento que nós estamos vivendo agora aqui, onde eu, com plena convicção, e decidido a enfrentar e entrar de cabeça, corpo e alma nesse desafio, e, portanto, não é tristeza, porque eu acho que se tem alguma coisa que a gente tem que preservar na vida é alegria, mesmo nos momentos mais intensos. Então, eu queria retificar, eu, sem dúvida nenhuma, refleti muito, porque é, de fato, uma mudança importante na vida que eu vinha levando até agora, e vocês talvez conheçam um pouco dessa trajetória minha recente, mas não estou triste. Eu estou consciente da responsabilidade, que é uma coisa muito diferente. Dito isso, eu pedirei que você repetisse de novo a segunda parte da questão, que eu até tomei um susto quando você falou que eu estava triste. Pode ser, não tem problema. Bom, eu, de novo, quero mencionar que eu não posso ter certezas nesse momento quando eu tenho poucas informações. O que eu sim sei é que muita coisa já foi iniciada. E tem questões, vocês viram o sucesso recente do lançamento de bônus da Petrobras no mercado internacional. Isso já é uma demonstração de uma recuperação da confiança do mercado na gestão da empresa. E, portanto, eu acho que uma questão importantíssima é deixar claro que todas essas etapas que foram adotadas para encaminhar, endereçar os grandes programas da empresa, elas vão continuar e serão reforçadas. É o máximo que eu consigo dizer agora. Eu tenho conhecimento pela imprensa de que a empresa está envolvida num programa de desinvestimentos, que a empresa tem uma questão importante de estrutura de capital, de dívida, enfim, tudo isso, e que esse programa está em andamento. Então, isso, nesse conjunto geral de coisas que mencionei, certamente tem que ser avaliado para a sua continuidade. Mas, de novo, eu não posso dar detalhes e decisões com as pouquíssimas informações que eu tenho, seria até irresponsável da minha parte. Olá, boa noite. Eu sou a Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Eu queria saber como é que o senhor e o presidente Temer imaginam a relação entre o governo e a empresa Petrobras, porque é uma empresa importante estratégica para o país. E também se o senhor tem uma mensagem para a comunidade internacional, para investidores estrangeiros. Presidente Temer, a nossa conversa hoje sobre esse tema mostrou que a avaliação é que a relação do governo com a Petrobras é uma relação de acionista controlador. Portanto, como acionista controlador e como todos os demais acionistas, o seu primeiro interesse é o sucesso da empresa. É assim que o presidente Temer vê, é assim que eu também vejo e é assim que a gente vai trabalhar. Portanto, todos os acionistas, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, terão uma visão absolutamente profissional voltada aos interesses da empresa e de seus acionistas. É uma empresa que tem uma responsabilidade muito grande, tem uma história de sucesso, e nós temos a certeza que esse tipo de visão, que é a visão correta com relação a uma empresa, inclusive com suas ações negociadas no mercado, a maneira correta é de o seu acionista controlador se fazer presente pelos mecanismos adequados. Boa tarde, boa noite. Caio Piscina, TV Bandeirantes. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor mencionou essa tentativa do senhor de profissionalizar cada vez mais a gestão da Petrobras. Então, eu pergunto se cargos de indicação política, como a gente sabe que não é de hoje, isso já vem de governos passados, se todos os diretores que foram indicados por partidos ou que não têm qualificação técnica vão ser demitidos no curto prazo. E eu gostaria de saber também, a gente sabe que a situação do Tesouro é complicada. A situação de quem? Do Tesouro, Tesouro Nacional. Então, assim, se nesse plano de recuperação da Petrobras houver necessidade de aportes do Tesouro, se o senhor pretende recorrer a financiamento externo, BNDES ou própria injeção do Tesouro. Obrigado. Não haverá indicações políticas na Petrobras. Isso faz parte da resposta que eu dei anteriormente a respeito do profissionalismo. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Então, esse é um ponto muito tranquilo que, inclusive, ajudou muito na minha conversa com o presidente, desculpem o ato falho, com o presidente Michel Temer, de que não haverá indicação política. Sem dúvida nenhuma, foi um dos pontos que me ajudaram a decidir por essa opção de assumir essa posição. Eu posso manter, eu posso tirar. Isso é uma prerrogativa do presidente executivo da Petrobras, registrado que isto, obviamente, é uma conversa que tem que ser aprovada pelo Conselho de Administração. De novo, aqui é muito importante ressaltar que na Petrobras, os mecanismos de governança vão funcionar como tem que funcionar em qualquer empresa de primeiro porte. Tem Conselho de Administração e é atuante. Tem uma diretoria executiva liderada por um presidente. Esses dois organismos têm responsabilidades estatutárias que serão cumpridas com a sua independência habitual. Portanto, quando eu falo isso, há regras que eu não sei ainda como é a aprovação da indicação de diretores para a Petrobras, mas eu tenho certeza que a iniciativa é do presidente executivo. Então, eu posso tanto indicar quanto indicar novos diretores quando propor a saída dos diretores num processo que é de uma governança natural de uma empresa de primeira grandeza. O que é? Bom, de novo, eu tenho certeza que vocês entendem que eu não posso me estender sobre questões da empresa porque, enfim, estou chegando agora. Então, eu vou me inteirar e é uma questão que, dado que diz respeito à utilização de recursos do Tesouro Nacional para a capitalização, quem tem a última palavra em relação a isso é o acionista controlador. Obrigado. Ok, pessoal. Tem que ver se eu consigo pegar um avião ainda. Obrigado. Obrigado. Você acompanhou ao vivo o anúncio de Pedro Parente como presidente da Petrobras, anúncio que foi feito no Palácio do Planalto. Pedro Parente, que foi chefe da Casa Civil no governo de Fernando Henrique Cardoso, entra no lugar de Aldemir Bendini, que estava à frente da Petrobras desde o ano passado. Pedro Parente já ocupa a presidência do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de São Paulo. Ele se reuniu agora há pouco com o presidente interino, Michel Temer, no gabinete da presidência da República. Ao assumir o cargo, Parente afirmou que não tinha planos de ser convidado pelo governo, mas que se sente honrado em assumir a Petrobras. Afirmou ainda que sabe que a Petrobras tem um corpo de colaboradores de alta excelência. Ele disse que pretende continuar na presidência da Bovespa, mas que se houver conflito de interesses, ele vai largar o cargo para se dedicar exclusivamente à Petrobras. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.